Fala aí pessoal, você está no sexto e último vídeo dessa série Assentamento Grandes Formatos com Rope Blue da Helena Porcelanato E nesse vídeo eu vou mostrar pra você a remoção dos clips niveladores aqui E como nós dissemos em vídeos anteriores, o uso dessa técnica que nós usamos nesse assentamento Garante duas coisas, quando nós usamos pessoal a cruzeta de espaçamento mais larga do que o nivelador Primeiro, que quando você vai retirar o nivelador, como vocês podem estar vendo aí Ele não fica com aquelas pontas de plástico pra cima, que dá muito trabalho pro azulejista retirar antes do rejuntamento E também você não corre o risco de lascar o esmalte das peças Dessa forma, esse sistema com o uso do nivelador e a cruzeta garante segurança E também mais facilidade pra você trabalhar na retirada dele e também no rejuntamento E falando em rejuntamento pessoal, nós vamos usar agora um produto da Quartzulite O rejuntamento da Quartzulite e vamos fazer a aplicação do rejunte aqui Pessoal, a aplicação do rejunte é muito simples Depois que nós limpamos as peças, depois de retirarmos o clip e limparmos as peças Você prepara o rejunte, se você tá usando um rejunte de base cementícia como esse que eu estou usando aqui Você vai aplicar ele na diagonal Depois você vai fazer movimentos circulares pra limpar, retirar o excesso, limpar e dar um acabamento nele Quando é rejunte de base cementícia pessoal, é super simples de aplicar Mas tem muitos iniciantes e profissionais que também, na hora de usar um rejunte à base de resina Ficam com um pouco de receio Porque rejuntos à base de resina podem causar manchamento nas peças Então aqui eu vou te dar uma dica super bacana pra você estar rejuntando seus porcelanatos com rejunte epóxi ou acrílico Se você tem um pouco de receio de rejuntar com epóxi acrílico, use uma fita crepe como nós estamos usando aqui Uma fita crepe, ela vai impedir que o rejunte impregne nas peças Você vai aplicar o rejuntamento epóxi por cima da fita crepe Vai fazer movimentos circulares pra retirar os excessos e dar acabamento Depois retirando a fita, como nós estamos fazendo aqui O teu rejuntamento vai ficar perfeito e sem nenhum resíduo nas peças E com essas duas dicas nós encerramos essa websérie com esse lindo porcelanato da Helena, o Hope Blue Mas aguardem, em breve, mais produtos aí do Grupo Sedasa Nós estaremos fazendo passo a passo completos pra vocês Em breve, pessoal, vamos fazer um outro painel aqui na minha casa Com uma cerâmica retificada premium do Grupo Sedasa Então, se você quer aprender a trabalhar com cerâmica retificada Você não pode perder nossa próxima websérie Assentamento de Cerâmica Retificada Aguardo vocês, fui!